Boa noite, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém. Cara, eu estou feliz de estar aqui com vocês, mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu não estou muito feliz com o resultado da Copa, né? Cara, como é difícil ver a Argentina ganhar. Exatamente, eu confesso que a primeira vez que eu tinha visto foi a Copa América, eu nunca tinha visto, acho, e aí em 93, a última, eu nasci em 92, exato, nunca tinha visto eles ganharem, mas vou falar para vocês que eu também não quero ver mais também não, tá bom já, já está ótimo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 10, verso 19. Nós vamos ler esse texto, que diz assim, todo mundo achou? Amém? Vocês estão aí? Estão comigo? Ó, me respondem gente, pelo amor de Deus, não fica deixando eu falar sozinho aqui não. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo, no lugar Santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero, perdão, me perdi aqui, sincero e com plena convicção de fé, tendo todos os corações, tendo os corações aspergidos, meu Deus, eu não estou conseguindo enxergar, sério mesmo, eu vou ler aqui, está maior a letra. Hebreus 10, verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência ocupada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Até aqui. Vocês viram que eu já estou precisando de um médico, né? Não estou conseguindo enxergar. Mas, até aqui. Eu quero que esse seja o texto que nós vamos aqui guardar dessa noite, e eu confesso para vocês que eu não quero levar muito tempo nessa mensagem. Na verdade, eu nem considero uma pregação. Eu quero só conversar com vocês sobre algo que está no meu coração, e eu quero que isso seja até rápido, para que a gente faça o que realmente está no meu coração, que é em comunidade a gente buscar a presença de Deus, amém? Então, que você esteja com o seu coração aberto, nesse momento. E que essa, esse verso que a gente acabou de ler. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é o seu corpo. Que isso fique cravado em nós. Que agora nós temos livre acesso. Que agora nós temos liberdade para ter relacionamento com Deus, amém? E eu quero conversar com você nessa noite, a partir de uma pergunta que eu recebi no Insta. Porque tem umas perguntas que a gente recebe, que faz a gente pensar, é ou não é? Tem umas perguntas que a gente para assim, não, eu vou responder rápido. Aí quando você vai ver, você não sabe o que responder. Porque te pegou ali de surpresa. E me perguntaram, como foi a sua vida com Deus esse ano? E essa é a pergunta que eu trago para nós aqui hoje. Como foi a nossa vida com Deus esse ano? Como você responderia essa pergunta? Foi uma vida boa? Foi uma vida ruim? Foi o que você esperava? Foi o que você queria? Foi o que Deus quis? Talvez nós não sabemos responder essa pergunta. E é interessante que nós estamos aqui no último culto de domingo do ano. E aí, chega essa fase do nosso ano. E a gente começa então, a fazer algumas coisas que já são os nossos costumes. Então, por exemplo, eu tenho certeza que, alguém aqui já está fazendo os planos do ano que vem, sim ou não? Quem já fez os planos para o ano que vem? Levanta a mão aí. Algumas pessoas já fizeram. Outros ainda só não escreveram, mas já sabem, é ou não é? O que você quer. Ou outros ainda não fizeram, mas aí tem uma outra prática que a gente tem, que é fazer uma retrospectiva do nosso ano. Para saber se esse ano foi legal. Quantos aqui já pararam para pensar no ano que você teve? Algumas pessoas. Então, aproveitando isso, é que eu quero trazer essa provocação. Como foi o nosso ano com Deus? Sabe, tem uma frase do Kierkegaard, que diz assim, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então, o aprendizado do ano que passou, e o planejamento do que nós queremos viver, eles têm que caminhar juntos. Porque eu só vou conseguir, saber de fato o que eu desejo, se eu olhar para trás, e saber o caminho que eu trilhei, e aonde eu estou. Então, se a pergunta é, como foi o seu ano com Deus? Você tem que primeiro saber, como foi, para que você possa então, a partir disso, ter o seu desejo do que vai vir. Sim ou não? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? E aí, eu quero compartilhar com vocês um pouco de como foi o meu ano. Vocês permitem? Confesso para vocês que, talvez essa é a pregação. mais difícil para mim. Porque, esse ano, eu, se eu chorar aqui, me perdoem, me amem hoje. esse ano, não foi um ano muito fácil. Na verdade, desde o começo do ano, eu já não vinha me sentindo bem. E, tendo algumas, reações assim, no meu corpo, que não eram normais. Eu passava a noite, sem dormir. eu tinha uma variação assim, de humor, muito, frequente, que não era, não é o normal. Eu, achava que eu ia morrer a qualquer momento. E eu fiquei guardando isso, desde o começo do ano, até uns, quatro meses atrás. e isso só foi piorando, 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 intensificando. E cada vez mais, os pensamentos, que vinham na minha cabeça, não eram pensamentos de Deus. E, até o momento, que eu não aguentei, eu falei para, para Gabs, para minha esposa. E eu pedi ajuda. porque eu não estava mais aguentando aquilo. E aí, eu pedi ajuda para o Dô, para a Val, para todo mundo que está aqui. E aí, eles então me ajudaram, me encaminharam para médico. E, foi então que eu, descobri, que eu estava tendo, uma sobrecarga, chegando ali quase, num burnout. E tendo ali, então, um quadro de ansiedade, bem, chatinho assim, vamos dizer. E, desde então, eu passei a tomar remédio, para poder, sair disso. Desde então, eu estou passando na terapia, com uma psicóloga, para me, ajudar, a sair dessa situação. E isso me fere. Porque, eu não sabia. Mas dentro de mim, havia um preconceito, com esse tipo de situação. Dentro de mim, havia um preconceito, de tomar um remédio, para ficar, com a mente boa. E no fundo, no fundo, no meu coração, quem passava por isso, era fraco. Ou, não tinha Deus, o bastante. Só que são coisas, que você não fica pensando. São coisas, que você só vai saber, que está dentro de você, se acontecer. e eu sei que, isso é mais comum, do que, a gente imagina, e eu sei que tem muitas pessoas, que estão aqui dentro, e nos assistindo, que estão passando, pela mesma situação que eu, ou algum outro quadro, né, de, de, de saúde mental, né, de depressão também, síndrome do pânico, enfim, vários outros. mas, basicamente, esse, foi o, a minha experiência do ano. E quando você, para, numa situação como essa, talvez você vai responder, que seu ano foi o quê? Uma droga. É ou não é? Não foi nem perto, do que eu sonhei, ou fiz planos, no final de 2021. Mas, aqui eu quero, usar o meu exemplo, e eu vou usá-lo, mais para frente, mas, eu quero então, aprofundar a pergunta, não só, de como foi o seu ano, mas, de como vai ser, a sua vida com Deus, a partir de agora. Como vai ser, a sua vida com Deus, a partir de agora. E, e sabe de uma coisa? Como nós vamos medir isso, para ter uma resposta, diz muito, se nós entendemos, ou não, o evangelho de verdade. E aqui, um spoiler para vocês, mas, a resposta disso, é onde nós vamos encontrar, a nossa satisfação. Então, para ser bem rápido, a primeira medida, nós temos duas, a primeira medida, para saber, se nós tivemos um bom ano, com Deus, e o como nós vamos viver, a partir de agora, é a medida da religião. Então, se você está anotando, e você faz muito bem, de anotar, existe uma medida, e essa medida, é a da religião. E essa medida, a religião, ela diz, que a nossa vida com Deus, foi ou está boa, quando eu me sinto bem, e abençoado, pois eu fiz, o que eu tinha que fazer, para isso acontecer. a religião, vai nos dizer, que o nosso ano, com Deus foi bom, se nós, nos sentimos bem, e se nós, fomos abençoados, porque nós, também cumprimos, com a nossa parte, nós fizemos, o que agradava a Deus. Por exemplo, sabe, eu nunca orei tanto, eu nunca li tanto a Bíblia, eu nunca fiz, tanto jejum, e cara, como foi incrível, esse ano, quando eu fiz tudo isso, porque Deus, me deu um carro novo. E cara, isso foi incrível, esse ano, em tudo que eu vivi com Deus, porque, poxa, eu entrei, na faculdade que eu queria. E como foi incrível, esse ano com Deus, porque Ele respondeu, exatamente, aquilo que eu estava pedindo, e Ele me deu, o meu desejo. Ou, a medida da religião, também vai para o outro lado, para o lado oposto, que é, foi ruim. E por que foi ruim religião? Me fala. Foi ruim. Porque ela vai sempre dizer, que você orou pouco. Ela sempre vai dizer, que você leu pouco a Bíblia. E ela sempre vai dizer, que você jejuou pouco. E ela sempre vai dizer, que você tinha que ter renunciado mais. E ela sempre vai dizer, que faltou a sua parte. E entenda, o que eu estou querendo dizer aqui, com muita maturidade. eu não estou falando, que ser abençoado, é ruim. E eu não estou falando, que fazer as disciplinas espirituais, é algo ruim. Eu vou até usar as disciplinas espirituais, na segunda medida. Ok? Não estou falando, que elas são ruins. O que nós precisamos entender, é que a religião, sempre vai colocar um peso, em nós. Que nós não conseguimos suportar. Nós nunca vamos encontrar, uma plena satisfação em Deus, enquanto nós caminharmos, pelo caminho da religião. nós precisamos, nós precisamos aprender isso. Talvez para você, que está passando uma situação, assim como eu, que meu ano teve, esse fato, que não estava planejado, e que muitas vezes dói, talvez a religião grita, todo dia no meu ouvido, se você tivesse orado mais, você já estaria curado. Se você tivesse se entregado mais, talvez Deus nem tinha permitido, essa doença chegar até você. Ah, mas se você tivesse, e aí cara, a partir do momento, que a gente olha, com essa ótica, nós não entendemos o Evangelho. Porque, eu quero usar um texto aqui, que é Efésios 2, 8 e 9, verso 8 e 9, que diz assim, pois vocês são salvos, pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém, se glorie. E eu sei que aqui, Paulo está falando da salvação, mas entenda, se nem a salvação, eu tenho como colocar a minha mão, com aquilo que eu faço, quanto mais o meu, estilo de vida agora, com Deus, quanto mais a minha vida, com Ele, vai depender, daquilo que eu posso fazer, de bom ou de mal. Gálatas 3, abre comigo. Vou até pôr a Bíblia, mais perto aqui. Presta atenção, no que Paulo vai dizer, gostaria de saber, apenas uma coisa, foi pela prática da lei, que vocês receberam o Espírito, ou pela fé, naquilo que ouviram? Será que vocês, são tão insensatos, que tendo começado, pelo Espírito, querem agora, se aperfeiçoar, pelo esforço próprio? Nós não recebemos a nossa salvação, pelo quanto nós somos bons, nós recebemos pela fé, no sacrifício de Cristo Jesus, e isso, é a base, é o fundamento, para a nossa vida, como um todo, a partir de agora, tudo o que nós fazemos, fazemos pela graça, e pelo Espírito, tudo o que nós temos, é mediante a isso, sabe, como eu disse, a religião grita, no nosso coração, que nós fomos bons, o suficiente, para receber o que nós queríamos, ou ela vai gritar, no nosso coração, que nós fomos maus, o suficiente, e por isso, não recebemos o que queríamos, e quando eu digo para vocês, ouvirem o que eu estou falando, de uma maneira, madura, é porque, não tem problema, ser abençoado, mas, preste atenção, o que nós precisamos, é de uma vez por todas, fazer uma pergunta, aonde está Deus, na nossa equação, tudo o que nós fazemos, nós fazemos, para agradar a Deus, porque Ele é o final, e Ele já é o nosso prêmio, ou tudo aquilo de Deus, que nós estamos fazendo, nós fazemos, porque Ele é o meio, para que a gente consiga o desejo, que está no nosso coração, e não no dEle, Arthur, mas eu quero, tudo bem, eu sei, eu também quero um monte de coisa, mas, o que nós fazemos, é por amor, é porque nós o amamos, ou nós estamos tendo, as disciplinas espirituais, ou nós estamos tendo, a nossa vida com Deus, porque no fundo, Ele é só um caminho, para eu realizar o meu sonho, vocês estão entendendo, o que eu estou falando? A religião, ela vai nos massacrar, a religião, ela vai nos afundar, e a religião, ela nunca vai nos tirar, desse lugar, de insatisfação, porque não existe, nada, maior e melhor, do que a bênção, que nós já recebemos, preste atenção nisso, a religião, sempre vai dar, mais valor a alguma coisa, do que a Cristo, e isso, não significa, que vai ser algo ruim, é sempre algo bom, com a motivação errada, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção, quem nos dá, prazer no pecado, é a carne, e ela sempre vai nos mostrar, um caminho de pecado, que a gente vai falar, não, esse caminho não dá meu, agora a religião não, a religião, ela vem com, uma voz suave, e ela fala assim, ah, é isso que você quer, no fundo do seu coração, você quer um carro novo, ah, então faz o seguinte, obedece isso, isso e isso aqui, e Deus vai te dar, e ela não coloca, coisas ruins, pra tirar o nosso foco, ela coloca coisas certas, mas com a motivação errada, no nosso coração, essa medida gente, da religião, tem feito muita gente, desistir e abandonar, a vida com Deus, porque como eu disse, não tem prazer nenhum nisso, por um momento, por um moralismo, tem hora que a gente, se acha incrível, e isso massageia o nosso ego, mas isso não vai ser suficiente, pra nos fazer permanecer, porque a única coisa, que nos faz permanecer de verdade, é quando a gente entende, que a religião, não tem nada pra nos dar, e que Deus, já nos deu tudo, que nós precisávamos, alguém disse, e eu concordo, talvez você está fazendo, uma pergunta na sua cabeça, como foi minha vida com Deus, e alguém disse, que talvez nós estamos falando, nossa, eu nunca tive tão mal com Deus, e Deus está respondendo, mas eu nunca tive tão bem, porque talvez, quando nós ficamos maus, por talvez não orar tanto, ou algo do tipo, na verdade, só tirou, a intenção ruim, do nosso coração, e Deus está falando, cara, mas você está tão perto agora, porque a intenção errada saiu, ou seja gente, só existe dois caminhos, na religião, o primeiro, se nós estamos bem, é porque, Deus estava perto, e eu fazia o que Ele queria, e assim eu recebia, aquilo que eu esperava, e se eu estou mal, é porque eu não estou fazendo, aquilo que Deus queria, e por isso Ele não está, cumprindo o meu desejo, esse é o caminho da religião, agora, é interessante a gente pensar, nesses dois caminhos, que a religião pode nos dar, porque, eu me lembro de uma, de uma música, de uma banda, que se chama, Casting Crows, é assim que fala, não domina o inglês, então é, olha o meu professor de inglês ali, Casting Crows, está certo? Last Day Day, Oi, o Abner ali, o que significa, levanta aí professor, o que significa? Lançando as coroas, olha só que maravilha, e é uma banda, americana, e uma música deles, dizia assim, como é bom saber, que Deus não precisa de mim, mas como é maravilhoso, saber que Ele me quer, presta atenção nisso, presta atenção nisso, como é bom saber, que Deus não precisa de mim, mas como é maravilhoso, saber que Ele me quer, agora a pergunta, que eu faço é, como eu vou querer, fazer uma troca, com um Deus, que não precisa de mim, como eu vou querer, dar algo em troca, para um Deus, que não precisa de mim, me dá aquilo que eu quero, não tem como, fazer uma troca com Deus, a partir da minha bondade, ou ruindade, porque tudo aquilo, que Ele tinha que me dar, Ele já deu, e essa música, na segunda parte fala, mas como é maravilhoso, saber que Ele me quer, Deus não nos quer, para fazer uma troca, me agrada, e eu te dou uma boa vida, Deus nos quer, para que apesar do que nós vamos viver, a gente ainda vai continuar junto com Ele, e aqui eu entro, na segunda medida, se um, era o caminho da religião, eu quero apresentar para vocês, o caminho do relacionamento, e o caminho do relacionamento, é quem entendeu, que a maior bênção, que você poderia receber, é o próprio Cristo, se a religião grita, faça isso, para receber aquilo que você quer, o relacionamento, grita, você já recebeu, tudo o que você precisa, sabe, e aqui eu entro, de novo, num ponto fundamental, porque vai que alguém corta, o que eu falei, de disciplinas espirituais, e aí vão falar, que eu estou aqui, falando um monte de heresia, então as disciplinas espirituais, é aqui que elas vão fazer sentido, é nesse caminho de relacionamento, que elas são a verdade, para nós, que elas são um caminho, lindo para nós, sabe porquê? Porque é aqui, que existe uma diferença absurda, nas disciplinas espirituais, porque já não é mais, para alcançar, algo além de Cristo, mas é pelo relacionamento, que eu tenho, com Ele agora, que essa prática, vai me dizer, se o meu ano com Ele, foi bom ou ruim, porque eu ter, as disciplinas espirituais, no caminho do relacionamento, é eu responder, ao amor que eu recebi primeiro, sabe porquê? Nós praticamos, essas disciplinas, porque nós queremos, passar mais tempo, com o nosso amado, por isso que eu falo, e não tirem de contexto, que eu falei, as disciplinas são, fundamentais, elas são bases, para a nossa vida, desde que, nós estejamos, andando pelo relacionamento, e não pela religião, sabe porquê? Porque aqui, Cristo é o início, o meio e o fim, e não tem mais espaço, para eu ter outro desejo, na minha vida, eu gostei muito, do que a Marlene, falou esses dias, a Marlene perguntou, a Marlene Gerrato, quem lembra, que a Marlene Gerrato, veio aqui e pregou, vocês estavam aqui? aquela senhora, maravilhosa, que tanto nos ensina, perguntaram para ela assim, como é o seu devocional? E aí ela, explicou, que a maioria das pessoas, na verdade, não sabe nem o que é, o significado, né, de devoção, e devoção, significa afeto, então, a vida devocional, significa nós, respondendo, em afeto, ao amor, que nós recebemos de Deus, e aí, ela disse um negócio, que me marcou muito, ela falou assim, por isso que, Jesus não quer, que a gente fique marcando hora, para encontrar com Ele, porque amigo, a gente não marca a hora, para dizer que gosta, amigo, a gente mostra que gosta, em qualquer hora, e é isso, que o caminho do relacionamento, quer apresentar para nós, um relacionamento verdadeiro, aonde, qualquer hora, é hora de estar com Ele, qualquer momento, é momento para estar com Ele, qualquer circunstância, é qualquer circunstância, mas o que importa, é que eu estou com Ele, esse é o caminho, que nós precisamos, experimentar, e é o que está liberado, como nós lemos no começo, em Hebreus, as disciplinas espirituais, são o nosso grito de amor, pelo nosso amigo, mas e aí Arthur, e o seu ano que foi difícil, como é que foi então, e eu quero falar para você, como é que foi meu ano, que não foi fácil, mas eu quero falar para você, da ótica que Jesus me apresentou, nesse ano, e Jesus me apresentou, nesse ano, nesse caminho difícil, nesse caminho que dói, nesse caminho que machuca, que tira o meu sono, Jesus me apresentou, uma amizade verdadeira, Jesus me apresentou, um relacionamento, que eu nunca tinha experimentado com Ele, e não significa, que foi gostoso gente, mas significa, que serviu, para o que realmente importa, e aí eu quero levantar, uma pergunta para vocês, o que é cura? Porque se, eu estou abrindo meu coração para vocês, e falando aqui, cara, não foi fácil, mas foi muito bom, o que é cura? Porque talvez, na nossa cabeça, e entendo o termo, que eu vou usar aqui, e com muito zelo, e muito amor, eu falo isso, mas talvez, na nossa cabeça religiosa, cura, cura, era Deus fazer um milagre, e eu nunca mais precisar de um remédio, sim ou não? Sim ou não? Mas eu aprendi que não, porque se Deus, não tivesse permitido, essa situação, eu nunca teria descoberto Ele, como o amigo que Ele foi para mim esse ano, se Deus não tivesse permitido, eu nunca teria tido as experiências com Ele, que eu tive esse ano, se Deus não tivesse permitido isso, eu nunca teria consertado áreas, na minha identidade, que estavam totalmente erradas, que a religião, nunca ia me curar, e a pergunta então, o que é cura? Arthur, você quer ficar com isso, para o resto da sua vida? Não gente, é óbvio que eu não quero, mas eu quero que Deus use, o tempo necessário, para me fazer ser, o que Ele deseja que eu seja, e talvez essa é a perspectiva, que nós temos que ter, a partir de agora, nossa como está ruim a minha vida, espera aí, talvez a sua vida, nunca esteve melhor, nossa como está doendo, talvez nunca esteve melhor, só que isso é um caminho, de maturidade, que nós vamos ter que passar, sabe porquê? Porque amadurecer dói, e se nós queremos, o caminho do relacionamento, nós precisamos mudar, nossa ótica, Arthur, então vamos orar, todo mundo junto aqui, quem está com esse problema, vamos levantar a mão, e vamos orar aqui agora, eu quero ler para você, a frase da filha do Billy Graham, a Annie Graham, e ela disse assim, em um momento difícil, da vida dela, não me dê em simpatia, não me dê em conselhos, nem sequer me dê em um milagre, me dê apenas Jesus, não me dê nada, me dê apenas o meu amado, não me dê nada, me dê apenas a única pessoa, que me importa, ah gente, nós precisamos amar mais Jesus, nós precisamos trilhar um caminho, de relacionamento verdadeiro, nós precisamos fugir da religiosidade, sabe, talvez a gente está com expectativas erradas, a respeito de Deus, e eu quero ler para você, um trecho, do livro, Chega de Regras, onde ele fala sobre as expectativas, que nós construímos, não, não são, o que Deus, realmente deseja, e ele usa o apóstolo João, para falar isso, ele diz assim, o autor, diz assim, era um domingo, há cerca de dois mil anos, quando João, escreveu sobre o acontecido, ele nos conta, que foi em espírito, indicando, segundo penso, que uma sensação, de expectativo dominou, provavelmente, depois de muitos dias, desesperados, esperando em Deus, para encontrá-lo na rocha, que chamava de lar, o apóstolo, era um homem velho, vivendo preso, numa ilha deserta, exilado ali, pelo crime, de pregar, os ensinamentos de Jesus, comendo mal, dormindo sem conforto, trabalhando arduamente, como nenhum rapaz, de 20 anos, suportaria, sabendo, que o grupo de discípulos, se fora, a maioria deles, martirizados, e desanimado, pela condição espiritual, de várias igrejas locais, se tivesse seguido a Cristo, na esperança, de uma vida melhor, estaria aquela altura, dolorosamente desiludido, mas então, Cristo apareceu a ele, note-se porém, o que aconteceu, nessa ocasião, Cristo não levou, um colchão para João, não pôs uma mesa, com iguarias finas, não tirou João, magicamente de Pátimos, e o colocou no continente, para dirigir seminários, em Sardes e Laodiceia, o que aconteceu, realmente, foi muito melhor, o Espírito revelou, Jesus Cristo, posso ouvir João, dizendo, a minha vida é triste, mas não peço simpatia, não peço ajuda, nem um milagre, apenas, me dê Jesus, e foi isso, que o Espírito deu, essa é uma oração, que quase sempre, Deus responde, o seu ano com Deus, foi bom, e muito, do que nós vamos responder, está na nossa expectativa, que expectativa, nós criamos, que expectativa, nós levantamos, se a nossa expectativa, é de uma boa vida, então nós não conhecemos, o Evangelho, se a nossa expectativa, está naquilo que Deus, pode me dar, nós não conhecemos, Jesus, porque se eu conhecesse, Jesus, eu já saberia, que Deus me deu, tudo o que eu preciso, o que você tem colocado, no centro, do seu universo, particular, que talvez, não é Deus, John Piper diz, somos feitos, para conhecer, e entesourar, a glória de Deus, acima de todas as coisas, quando trocamos, esse tesouro, por imagens, ou qualquer outra coisa do tipo, tudo fica confuso, o sol da glória de Deus, foi feito, para brilhar, no centro do sistema solar, da nossa alma, quando isso acontece, todos os planetas da vida, são mantidos em órbita, a órbita apropriada, mas quando o sol, é deslocado, tudo desaparece, não existe outro caminho, se não o do relacionamento, não existe outra vida, se não a do relacionamento, o que determina um bom ano, é o quanto Deus foi o centro de nós, o quanto Deus foi o centro das nossas vidas, e não o que eu fiz, para receber algo dele, ou simplesmente o que ele me deu, como foi o nosso ano, ele foi o centro, independente da situação, independente da dor, independente da bênção, ele foi o centro cara, sabe de uma coisa, que nós precisamos entender, é que a presença, é o melhor que nós podemos ter hoje, e é o melhor, que nós vamos ter, por toda a eternidade, a presença, é o melhor, que nós podemos ter hoje, e é o melhor, que nós vamos ter, durante toda a nossa eternidade, não existe outro caminho, se não o relacionamento, não existe outro caminho, se não a presença, não existe nada, que se compare a isso, você está feliz ainda? você está feliz ainda? então a pergunta é, beleza, o que nós vamos fazer agora? e eu quero ler de novo com você, abre sua Bíblia em Hebreus 10, e agora eu quero que você, olhe para esse texto, com uma mentalidade, de relacionamento, e não mais, da religião, e é lindo esse texto, porque na continuação, ele ainda vai falar, sobre a congregação, para não deixar de congregar, o autor, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, então nós, além de termos esse acesso, nós temos em comunidade, esse acesso, lê comigo, portanto irmãos, temos plena confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu, por meio do véu, isso é o seu corpo, temos pois um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemos-nos de Deus, com um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações, aspergidos, para nos purificar, de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos, lavados com água, eu quero terminar como a gente começou, eu quero terminar hoje, como nós vamos começar o ano que vem também, que é buscando a presença de Jesus, amém, guarda essa frase, guarda essa frase no seu coração, não me dê simpatia, não me dê conselhos, nem sequer me dê um milagre, me dê apenas Jesus, não me dê nada, que não seja o meu amado, não me dê nada, que não seja o meu mestre, não me dê nada, que não seja o nosso noivo, e eu espero, que a gente trilhe como igreja, um caminho de relacionamento, e cara, se nós, se nós viver isso, vai ser tão incrível, as nossas reuniões, vai ser tão incrível, esse último culto aqui, que nós estamos tendo, cara, vai ser ainda mais incrível, porque nós vamos, nos reunir, todo mundo tendo um relacionamento com Jesus, não querendo uma vida melhor, não querendo nada mais, a não ser Ele, amém, fica de pé, vamos lá, Amém.